E esse sorriso aí Tentando disfarçar sua dor Mas você sabe que eu sei O que você já superou E essa fortaleza aí Que você construiu pra camuflar Os seus momentos de fraqueza Só pra ninguém poder notar Que você está esgotado Já chegou no seu limite Já passou da conta Você não quer mais Você nem é culpado A batalha tá intensa E faz tempo você tenta Não olhar pra trás Eu tô vendo tudo E vou ter que interferir pra isso tudo Não te matar Não Eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Nessas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim Você tem do seu lado um amigo Um oásis, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Que você está esgotado Que você está esgotado Já chegou no seu limite Já passou da conta Você não quer mais Você nem é culpado A batalha tá intensa E faz tempo você tenta Não olhar pra trás Eu tô vendo tudo E vou ter que interferir pra isso tudo Não te matar Não Eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Nessas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim Você tem do seu lado um amigo Um oásis, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Eu renovo suas forças Avanço um pouco mais A guerra está afindando Não compensa voltar atrás Eu te encho de graça Te treinei pra vencer Na cruz eu anulei Todas as possibilidades Todas as possibilidades De você perder Não Eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Nessas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim, você tem do seu lado um amigo Um oásis, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar, mas de repente eu apareço Não, eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Nessas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim, você tem do seu lado um amigo Um oásis, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar, mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Pra contigo filho guerrear Um oásis, umcapulco Para contigo heavenly Obrigado.